E aí, como dica pro pessoal que tá assistindo, assim, o que que, em concreto, em concreto, Aline, você passou a fazer que começou a mudar o jogo? Que tipo de atitude, assim, né? Começar com o que você tem na mão hoje. O que você tem na mão hoje começa. Por quê? Eu sempre vou dar o exemplo da escada que o Renato bem fala. Eu não tinha um tripé, hoje o celular tá aqui num tripézinho que não sai da bolsa pra poder gravar em qualquer lugar. Mas eu não tinha. Então, eu botei aquela escadinha de casa, aquela de metal, cinco degraus. Botei o livro e prendi o celular. Porque eu ia esperar eu comprar a luzinha. Aí você vai esperar ter um escritório bonito. Ou, sei lá, você vai esperar qual é a condição perfeita que você acha. Essa condição, ela não vai aparecer. Começa com o que você tem hoje. Começa, se você quer fazer um vídeo, começa duro aí, do jeito que dá. Se você quer dar aula, corre atrás de dar palestra. Se você quer fazer alguma coisa na advocacia, não importa o que você quer fazer. Mas começa com o que você tem. Porque senão você fica assim. Ah, quando eu tiver dinheiro. Ah, quando eu tiver o carro. Ah, quando eu tiver a casa. Então, assim, acho que é isso. Acho que é você começar com o que você tem hoje. E uma outra coisa. Procura pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer. E fazem bem. Não para você copiar essas pessoas. Mas para você se inspirar. Para você modelar. Para que eles sejam seus mentores. Olha essas pessoas e fala assim. Caramba. Ele percorreu o caminho que eu quero percorrer. E ele foi por aqui. Então, eu vou por aqui. Não é para inventar a roda, não. Porque você fica. Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Sim. Você vai olhar para ele. Então, começa... Eu acho que são essas duas coisas, Renata. Começa com o que você tem hoje. As coisas vão acontecer. E procura alguém. Se inspira. Modela aquela pessoa. Começa a observar. Começa a absorver o conhecimento. Porque não adianta também, né? Você tem que ter... O que seja. Se for para a tua advocacia ou não. Mas você precisa ter conteúdo, né? Porque sem conteúdo também. Sem técnica. Você não vai... Eu acho que a gente... Eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento. Eu acho que a gente tem que ter conhecimento.